Finalzinho da tarde, mais um vídeo para vocês aqui na rua São Benedito, nós vamos rodar as ruas do centro Paulo Afonso, vamos fazer um vídeo nesta noite, bastante escuro, nesta noite Paulo Afonso, vamos mandar um beijo para minha esposa Neide, estamos juntos minha guerreira, metendo marcha nas ruas do centro da cidade, esse vídeo é para vocês de perto, vocês de longe, interagem conosco, quem não foi inscrito ainda no canal, inscreva-se no nosso canal, apoie esse trabalho, certo? Aperte o nome de inscrever, aperte o sininho, o sino de notificações, quando colocar vídeo novo, você vai ser informado, tá certo? Estamos juntos, está no canal, quem mais cresce, canal Teoclássio Pedro, é isso aí, nas ruas de Paulo Afonso nesta noite, um abraço para meu amigo Wilson Silva Ney, Cadê o Wilson? Deixa um comentário nesse vídeo, quem não foi inscrito, inscreva a família inteira no nosso canal, um abraço também para meu amigo, Alguns lá, um abraço também para o canal, um abraço também para o canal, um abraço mesmo nosso canal, canal de onde é o canal, Sylvio Santos Shimano Iis Tay Faster Am Na 아 alors maintenant, um abraço para o canal que mais cresce e mais e mais importante, a Nation Jair Jessica Appenberg, tá certo? Minha友yan admissions, está no canal e mais muitoulator, é isso aí, até o canal? Campanha da compra do drone continua, meu desejo é comprar um drone, quem puder ajudar na campanha da compra do drone nos ajude, façam doação, o número do pix está na tela, abaixo do vídeo, tá bom? Quem puder nos ajudar, ajude-nos, é isso aí, Alessandro Cordeiro da Silva, meu amigo, um abraço para Alessandro Cordeiro, muita gente interagindo comigo nesse vídeo, deixa um comentário, José Cícero Pereira, um abraço para José Cícero, muita gente comigo interagindo, Manuel Ferreira, Santa Catarina, É isso aí, um abraço para você, de perto, você de longe, quero mandar um abraço para minha filha, Esther, um abraço para seu esposo, Islã, um abraço para minha filha, estamos juntos, um abraço para seu esposo também, um abraço para meu filho Isaac, um abraço para sua futura noiva, Fabrícia, estamos juntos, canal do canal que mais crescendo, canal Delclécio, Pedro, no Youtube, com vocês e para vocês esse vídeo, Regivânio, Regivânio, meu amigo, Regivânio, estamos juntos, José Cícero, É de Cândido Sales, Bahia Um abraço para meu amigo José Cícero Cândido Sales, Bahia Estamos juntos Para sua família também Um abraço José Cícero Cândido Sales, Bahia Também tem a minha amiga Soeli Soeli também é de Cândido Sales Não sei se é a família do José Cícero Ter um filho Davi também Um abraço para Sueli Cândido Sales, Bahia Estamos juntos Bianca e Gabriele Um abraço também para minha amiga Bianca, Gabriele É isso aí Muita gente comigo no canal Da família, canal do Clássico Chega a hora de você inscrever Se não for inscrito no canal Inscreva-se, apoia esse trabalho Deu um apoio aí para nós Você de perto, você de longe Interaja comigo No canal da família Canal do Clássico Pedro Quero mandar um abraço Com muito carinho A minha amiga Daniela Tobias Barreto Né, veio aqui me conhecer Aqui na loja Um abraço para minha amiga Soeli Daniela Minha amiga Dani De Tobias Barreto Né, estava aqui em Paulo Afonso Eu creio que já viajou Já é um abraço Dani Quando você vê esse vídeo Deixa um comentário, tá bom? Foi um prazer te conhecer Deus te abençoe Daniela Tobias Barreto Segipe É isso aí Meu povo Severino Gonçalves De Guarulhos Em São Paulo Severino Gonçalves De Guarulhos Um abraço meu amigo Jorge Bezerra também É da cidade de Campinas Interior de São Paulo Jorge Bezerra Campinas São Paulo É isso aí Dilsa Lisboa Dilsa Lisboa Minha amiga Escreva a família inteira No nosso canal Constantino Da capital de São Paulo Minha amiga Constantino Um abraço Para todos vocês De perto Vocês também De longe Estamos Vamos mandar um abraço Também para minha amiga Elisa de Souza Elisa de Souza Também é de Bahia Capital Salvador Bahia Um abraço Elisa de Souza Quando eu falo de Bahia Salvador Lembro também De Wilson Rosalvo Cadê o Wilson Rosalvo? Estou com saudade Dos comentários Do meu amigo Wilson Rosalvo Quero mandar um abraço Também para Jefferson De Oliveira É de Camassari Na Bahia Muita gente interagindo Conosco Bruna Carolina É da rua Recanto Feliz Do centro de Paulo Afonso Bruna Carolina Um abraço Edivano Vieira Um abraço Para Edivano Vieira Muita gente Sempre interagindo Comigo Estamos Juntos Você no canal Que mais cresce Você está no canal Del Clécio Pedro É isso aí Joelma Maria Do BTN2 César Freita E Paula Toledo De Genira Lima De Alagoinha Bahia Um abraço Para a De Genira José Silvano Nascimento Um abraço É de Sumaré São Paulo Um abraço Para o meu amigo Flávia Soares José José Silva José Silva Maria José Do BTN2 Estamos Juntos Felizete Alves Do Santo A esposa Do José Nildo Eu moro Em Tapecerica Da Serra Um abraço Para você De Tapecerica Da Serra É isso aí Meu povo Priscila Um abraço Para Priscila Um abraço Para sua esposa Bruno Um abraço Para seus filhos Também Priscila Estamos Juntos Nisseia De Aracaju Um abraço Minha amiga Nisseia Um abraço Também Para Ana Lúcia Um abraço Para Ana Lúcia Santa Catarina Já falei É isso aí Você está No canal Que mais cresce Canal Del Clásio Pedro Te gosta De você Escrever Quem não for inscrito Inscreva-se No canal Apoie o trabalho Interage Conosco Ismael Um abraço Para Ismael Oficial Estamos Juntos Xelicristina Em Cubatão São Paulo Um abraço Para Xelicristina Em Cubatão Em São Paulo Sua mãe Maria de Luz De Cubatão Michelle Também Michelle De Jesus Irmã Da Xelicristina Mora em Cubatão Embaixada Santista Em São Paulo É isso aí O vídeo Continua Agora De você Escrever Após trabalho Campanha Da compra Do drone Está aí Rodando Quem puder Doar um drone Eu aceito Eu prefiro Doar o drone Do que ajuda Porque você Ajudando Doando o drone Para mim É mais fácil Vou fazer vídeo Inédito Para vocês Está bom É isso aí Luciano Lucas Do Recife Um abraço Para Leandro Nogueira Holendina Na Bahia Também Leandro Nogueira Hildo Ferreira Do Parque São Rafael São Paulo Muita gente Minha amiga Nádia De Paulo Afonso Do Mercado Muro Da Feira Nádia Tamo junto Nádia É isso aí Igor Marcelo Tamo junto É isso aí Luísa Isabel Siquira De Brasília Distrito Federal Nisseia Marques Nisseia Freitosa Nisseia Freitas Um abraço Tamo junto Cláudio Gomes De São Paulo Também Zona Norte Edinaldo Amaral Muita gente Comigo no canal O plano da compra Do drone Continua Quero mandar um abraço Para Wagner Rodrigues De Perusa Cunhado do José Carlos Um abraço também Para José Carlos Na cidade de Perusa Em São Paulo Muita gente Sempre Interagindo comigo No canal Tá certo Canal que mais cresce Canal Belclés Pedro Quero mandar um abraço Também para Edna Solange Edna do Queijo De Paulo Alfonso Da Feirinha Todo dia tem Feirinha Em Paulo Alfonso No centro É isso aí Continua o nosso trabalho Severino Ledo Mora Em Minas Gerais Betim Severino Ledo Estamos juntos Marta Daiane Siqueira José Fernando Seu esposo Um abraço Família abençoada Escreva a família inteira No meu canal Quem não for inscrito Vai escrevendo Vai apoiando Vai interagindo Deixando comentário Comigo Eu respondo Todo o seu comentário Tá bom Pastor Roberto Jorge Pastor Roberto Jorge Mora na zona Roberto Jorge Mora no interior De São Paulo São Vicente Roberto Jorge Mora em São Vicente Em São Paulo É isso aí Você está no canal O que mais cresce Canal do povo Abençoado Por Deus A Mauri do Vale Também Mora em Baruerim São Paulo Sua esposa é a Gilman Custódia Um abraço É isso aí Marta Daiane Siqueira São Bernardo Cida Um abraço Para Cida Um abraço Para Matheus É isso aí Maria Eduarda Um abraço Também Estamos juntos Muita gente Valdemir Santos Valdemir Santos Alve Mora em Brasília Também Distrito Federal Estamos juntos Meu povo Jonathan O Manuel Jonathan Manuel Um abraço Um abraço Para meu amigo Paulão Em Goiartuba Em Goiás Um abraço Também para Manuel Manelão De Goiartuba Estamos juntos Você está no canal O que mais cresce O canal da família É isso aí Meu povo É isso aí Estamos juntos Você está no canal Da família Canal do povo De Deus Estamos juntos É isso aí Iranildo Armando Um abraço Estou aqui no posto De gasolina Abastecendo E registrando Esse momento Para vocês Estamos no centro Da cidade Paulo Afonso Bahia É isso aí Muita gente Comigo no canal Quero mandar um abraço Também para meu amigo Amigo Antônio Carlos De Praia Grande É isso aí Isso aí Muita gente Mandar um abraço Também É pra Célia A mãe do César Ali no Jardim Bahia Um abraço Célia Um abraço Também para Paulo César O PC Paulo César Ali no Jardim Bahia Sua esposa Sua esposa Sua esposa é a Vivilene Seu filho é o Júlio César Júlio César Um abraço A sua família César Escreva a família inteira No meu canal Tudo celular Que é na sua casa Escreva aí Após trabalho aí Dá um apoio para nós Adriane Câmara Mato Grosso É isso aí Estamos juntos Constantino Meu amigo Constantino É isso aí Léo O Mila Léo Mila Um abraço Edneide Feitosa De Arco Verde Em Pernambuco Estamos juntos No canal Que mais cresce Canal Deoclésio Pedro No Youtube Com vocês Pra vocês Esse vídeo Tá certo É isso aí Meu povo Interagem conosco É isso aí Está junto Seu amigo Deoclésio Pedro Tô aqui parado No posto de gasolina Há muito tempo Aqui né Mas esse vídeo Tá valendo Meu povo Daqui a pouco Vamos saindo aqui Tá bom É isso aí Quem puder Fazer uma doação Doe O número do Pix Tá aí Faça uma doação Tá bom Ajude-nos O canal Crescer Vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na Avenida Apolônio Sábio Agora É isso aí Rodando na cidade Pra vocês Esse vídeo Mais um vídeo novo Rodando e Filmando Pra vocês Seis de perto Seis de longe Interagem comigo Campanha 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 da compra Do drone Continua Quem puder Doar um drone Eu aceito Eu passo CPF O nome Da rua Eu passo Pra vocês Tá bom É isso aí Continua Esse vídeo Pra vocês Vamos entrar Aqui na Avenida Polônio Salles Vamos até ali Perto da prefeitura É isso aí Meu povo Final desse vídeo Tchau Quem puder Inscreva Inscreva-se Quem não foi inscrito Inscreva-se No meu canal Apoie o meu trabalho Ajude-nos Tá certo A crescer Nós estamos Na Avenida Polônio Salles Gravando Pra vocês Esse vídeo Meu povo É isso aí Estamos juntos Marlos Pereira Minha amiga Um abraço Pra Marlos Pereira Muita gente Tchau meu povo Até o próximo vídeo Um abraço Pra todos Vocês de perto Vocês de longe Tchau Tchau Interaja comigo Não esqueça De deixar o like Não esqueça De deixar o teu joinha Em todos os vídeos Que vocês assistiram Deixa o like Deixa o joinha Interaja comigo Um abraço Um cheiro Pra todos Vocês moram no meu coração E não paga Aluguel Tá bom É isso aí É isso aí Tchau meu povo Um abraço Pra todos Tchau 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 Tchau